Sobre Color Beats na cobertura, precisa fazer esse processo de temperagem também? Oi Ana, obrigada pela sua perguntinha. O Color Beats cobertura não precisa de temperagem, mas você não pode usar com chocolate, viu? Você só pode usar com cobertura fracionada mesmo, porque ele não é feito de manteiga de cacau, mas da mesma gordura usada para cobertura fracionada, por isso que ele não precisa de temperagem. Para usar Color Beats com chocolate, precisa ser um Color Beats chocolate mesmo, que é feito de manteiga de cacau colorido, que é manteiga de cacau o mesmo material que é usado no chocolate. Daí esse sim precisa temperar, porque também é feito de manteiga de cacau. A gente precisa usar certinho, porque se for usar trocado vai ter mancha, essa cor vai descascar, não vai ficar bonito, certo? Color Beats cobertura com cobertura, Color Beats chocolate com chocolate. Color Beats chocolate com chocolate com chocolate.